Em outubro de 1969, eu e o Luís Elico somos condenados num processo que nós tínhamos para o movimento estudantil. Processo de tentativa de reabertura de identidade ilegal. O Grêmio do Correio Estadual, o Júlio de Castilhos. Eu resolvo que vou ir para o Uruguai. Meu pai era uruguaio, vamos olhar aquilo lá, os Tupamaros, que é uma novidade muito grande em termos de esquerda no mundo. Enfim, não tinha muita coisa que me prendessem. Eu saí, mas saí por sair, achando que eu poderia futuramente voltar. Não pretendia ficar muito tempo. Eu estava numa pensão junto com um estudante paulista, de nome Euclides, que nos conhecemos lá. E tínhamos ido num restaurante Pocitos, que era um restaurante de um ex-ministro do Jango. E que concentrava muito os ex-lados brasileiros. Era um centro de reunião, de encontro. Nós tínhamos ido a Pocitos, passado num restaurante, e estávamos voltando para o hotel. Quando entramos no hotel, estava completamente tomado, com força de repressão. Fomos presos, levados inicialmente para o Inteligência e Enlace. Inteligência e Enlace era o DOP deles. Era o organismo encarregado da repressão política. O Euclides fez um bilhete denunciando a nossa prisão. Esse bilhete dizia, preso dois estudantes brasileiros na pensão da Caje Vázquez, que era a pensão. Por favor, denuncie ao jornal De Frente. De Frente era um jornal de esquerda, independente. Um jornal tipo tabloide, com manchetes grandes, tudo isso. Quando o De Frente publica a denúncia do nosso sequestro, eles resolvem, de noite, que eu vou ser levado para o aeroporto de Passo de Lostouros, que é um aeroporto perto da fronteira de Viveira. Eu, ao tomar conhecimento disso, eu tinha guardado um pedaço de vidro, quando a gente fazia a faxina do local da nossa prisão, no bolso, e fiz uma série de cortes no braço. Por quê? Porque a situação era de desespero mesmo. A gente ia voltar para o Brasil naquelas condições, sem ninguém tomar conhecimento do que estava acontecendo. Agora sim, denunciado, mas enfim, nada aprovado. Era uma viagem bem difícil. Eu estava em Montevideo, eu sabia que o que me esperava no Brasil não era muito legal. O oficial do dia, o oficial que estava carregado do exército, resolve que vai me levar para o hospital mais perto, para o centro de atendimento mais perto do que tinha no Xiora. E que era um centro de atendimento do Sindicato Médico do Uruguai. Quando eu chego no Sindicato Médico, o Sindicato em contato com o Jornal da Frente, com ele popular, do Partido Comunista, a denúncia se amplia, a denúncia se torna muito grande. E eu fico sem condições políticas de me devolver. Aí me levam para o hospital militar, eu fico preso. Fico preso até meados de janeiro. Fico preso até meados de janeiro.